Fala meus alunos, aqui é o professor José e no vídeo de hoje vamos estudar como ocorre um eclipse. Sou o professor José e bora para o vídeo. Como ocorre um eclipse? Eclipse solar e também vamos estudar eclipse lunar, como ocorre esse fenômeno. O eclipse é um fenômeno que acontece quando o astro bloqueia a passagem da luz solar para o outro astro, durante determinado período de tempo. Em nosso planeta podemos observar o eclipse solar e o eclipse lunar. A ocorrência de um eclipse solar se dá quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. E esse tipo de eclipse pode ser total quando o Sol fica todo escondido ou parcial, quando tem apenas uma parte ocultada pela Lua. E já o eclipse lunar, ele acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Devido a esse alinhamento, a superfície da Lua é encoberta pela sombra da Terra. E os eclipses lunares também podem ser totais ou parciais. Esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.